Alerta, senhores operadores, interessem o sinal, soltem os previsos. Sem sintoniza, super rádio Deus Amor. H1J, 219. Onda Fnf, 1210 kHz. Onda Fnf, 31 m. 9.565 kHz. 25 m. 11.765 kHz. 11.765 kHz. 10.9 m. 6.060 kHz. Acesse nossa página na internet. www.ocorrentodeusdeamor.com.br Super Rádio Deus Amor. 5 kHz de potência. A voz de Deus dentro do seu lar. Nós agradecemos a principal pessoa do rádio. Você ou mim, número 1. 5 kHz de potência. 5 kHz de potência. 5 kHz de potência. 6 kHz de potência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL